Vamos lá, queridos! Bom dia pra você que é Libra! Mais uma leitura pra vocês. Tá na energia geral, um excelente sábado pra você que hoje está descansando, pra você que vai trabalhar, que Deus te acompanhe, que Ele seja o teu guardião. A leitura, você já sabe, tá na energia geral de Libra e o elemento é Arce. Se o teu signo é Libra, Ascendente, Solar, Lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não te ajudar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Lembrando que quem marca as leituras não sou eu, é a minha filha, tá bom? Marcou, pagou, pode ter certeza que no horário eu estarei pra fazer a leitura de vocês. Eu começo essa leitura tirando em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que dentro das próximas horas, vocês estarão guardando segredo de algo bom que irá acontecer. Você não vai expor, você não vai falar. Ali o momento que vocês irão atravessar. Fala também sobre você tomar muito cuidado com as escolhas, pois as tuas escolhas podem te levar a ter perdas. Eu tô falando no financeiro. Principalmente, queridos, pra quem já está trabalhando, aí surge ali uma nova oportunidade e você troca o certo pelo duvidoso. Então, vamos tomar cuidado com isso. Aqui diz também, Libra, que hoje alguém vai tentar manipular uma situação pra colocar a culpa em cima de vocês. E a gente dá início, assim, a mensagem de Libra. Hoje é sábado. Possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E que Ele venha nos abençoar mais e mais. Nos guardar mais e mais. Amém? Vamos lá. Essa semana, vocês estarão ajudando e sendo ajudados também. Vocês estarão acolhendo e se sentindo acolhidos por alguém, por pessoas próximas, pessoas... Pode ser pessoas da família também. Setor financeiro, vai surgir uma nova parceria pra quem tá tentando vender imóvel. Você faz um bom negócio durante a semana. As coisas estarão fluindo bem durante aí esse período. Ouvir a tua intuição é necessário. Vocês estarão com o pressentimento de que... Ou... Como que fala, meu Deus? É como se você tivesse desconfiado de que a pessoa amada tá te escondendo a verdade. Setor financeiro, quanto menos você falar, Libra, da tua vida, melhor. Mais sucesso e êxito você terá nesse período. O passado, ele volta a te procurar. E por falar em passado, hoje vocês estarão com os pensamentos lá no passado. Vocês estarão... Lembrando de coisas lá do passado. Cortar gastos também durante a semana vai ser necessário pra que não haja desequilíbrio. Libra precisa ter sabedoria. Setor financeiro, eu vejo o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. E você conseguindo alcançar a estabilidade. Aqui diz também que no amoroso, vocês terão grandes vitórias. Setor financeiro, as dificuldades, elas são passageiras. Aquilo que você vem buscando já há algum tempo, você consegue, a partir desse momento, a realização de sonho e de desejo. Libra precisa sair da procrastinação. Tem gente aqui que precisa pra ontem se movimentar. Conheço pessoas assim, queridos, que desejam, querem prosperar, mas não conseguem sair do lugar. Desejam, querem ser feliz, mas não conseguem se movimentar em busca dessa dessa estabilidade, em busca dessa felicidade. Quantas das vezes a gente está num relacionamento e nem de longe esse relacionamento nos completa ou faz sentido, mas a gente não consegue cortar aquele vínculo. E quanto mais a gente insiste, mais a sofrimento. Quantas das vezes a gente está na profissão ou fazendo, trabalhando em algo que não é prazeroso, mas a gente não tem coragem de se movimentar e buscar novos caminhos. E aqui vem falando hoje sobre esse movimento que Libra precisa adquirir durante a sua vida. às vezes eu tenho observado que às vezes a gente ora uma vida inteira errada. Como assim, Mila? Às vezes a gente espera de Deus algo que nunca vai acontecer, porque veja só, Deus, ele não interfere nas nossas escolhas. A gente tem o livre-arbítrio. Eu e você temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que queremos para as nossas vidas. Mas, diante dessas escolhas, a gente em momento nenhum se preocupa com a opinião divina. A gente não se preocupa com o que Deus acha daquilo, se seria o melhor. Hoje, em tudo que eu vou fazer, eu pergunto, Deus, se não for para me fazer isso ou se isso vier trazer algum tipo de destruição, de sofrimento para a minha vida, não permita. Tire isso da minha cabeça ou bote em pecilhos para que eu não venha me dar uma luz, me dar um sinal. Mas, nem sempre a gente tem essa coerência de chegar em Deus e perguntar o que Deus acha. A gente vai lá, faz tudo da nossa maneira e aí dá errado. A gente escolhe pessoas que trazem defeitos que a gente abomina. Aí, no início, tudo é maravilha. Com o passar do tempo, o negócio fica complicado. Ok? Aí, a gente quer que Deus vá lá e conserte. Deus não vai consertar. Você escolheu porque você quis. É simples assim, queridos. Então, vamos ter sabedoria. O que Deus, eu quero que você entenda nessa manhã, Libra, que Deus, ele só faz em nossas vidas aquilo que a gente não consegue fazer. E o outro, as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso lado, elas só vão até aonde a gente permite. Somos nós que colocamos e damos um basta. E hoje é o tempo de despertar. Parar de falar. Tem gente aqui só falando e não fazendo nada. E falar não adianta. Se você não tem coragem de fazer, então cala a boca. É simples assim. Pare. Ninguém acredita. Você vem caindo na descredibilidade. É necessário ser paciente. Setor de trabalho essa semana, vocês terão algumas dificuldades de conviver com algumas pessoas. Alguns librianos aqui, eles absorvem energia de pessoas e de lugares. Horrível isso. Eu sou assim também. Esses dias eu estava com infecção urinária que eu absorvi durante um jogo emóvel de uma pessoa que não estava bem de saúde e eu absorvia aquela infecção urinária. E eu fiquei muito mal um dia. Meu marido querendo me dar remédio e me levar no hospital. Eu digo, não vou. É energético. E eu sinto a energia de pessoas e de lugares. Só que eu sei como me cuidar. Libra não. E Libra precisa aprender a não absorver essas energias. setor financeiro essa semana você pode vir. Eu sinto veja só queridos eu vou ser bem sincera aqui no que eu estou vendo. Tem gente aqui caindo na sua própria armadinha. Como assim Mila? Como que eu venho caindo na minha própria armadilha? É jogo. Isso aqui é jogo porque me mostra veja só vou mostrar aqui para vocês uma cilada uma armadilha mas mostra alguma coisa obscura escondida ninguém sabe isso aqui é jogo é você jogando e perdendo tudo que tem e o que não tem também. Queridos eu vou te falar uma coisa e eu quero que você grave no teu coração o que eu vou te dizer o diabo aonde ele vê uma brecha ele entra e se a gente não vigiar o estrago é feito muito muito grande tome muito cuidado eu não sei se eu falei aqui para vocês um dia porque eu só vejo falar o meu irmão falou ah eu ganhei quatro mil eu ganhei não sei quanto eu ganhei não sei quanto menino eu vou baixar um jogo desse daí que está todo mundo só ganhando fui lá baixei aí você tem que botar um valor lá botei vinte reais para começar pensei que eu ia botar vinte ganhar ali uns quatro mil três mil não sei mil já estava bom perdi meus vinte reais em menos de cinco minutos aquilo bateu uma dor na minha consciência parecia que eu tinha perdido vinte mil e eu desestalei tudo e eu não nunca mais eu faço isso estou fora sabe por que que eu estou fora porque eu sei muito bem o que eu não quero para mim não sei o que me espera mas não eu sei o que eu não quero para mim e Libra precisa abrir seus olhos em relação a isso você vem caindo nas tuas próprias armadilhas que Deus abençoe a sua vida um excelente sábado para você e para sua família que o papai do céu te cubra com seu manto sagrado que teu inimigo jamais venha prevalecer que você seja livre da bala perdida o corpo fechado contra todo tipo de inveja obra de macumbaria feitiçaria e que na tua casa haja saúde paz prosperidade fiquem com Deus até a próxima